Primo, vai ter muito hype vocês fazendo tico-teco. Parar as guerras é bom, mas alguém tem que parar o TikTok também, pô. A humanidade tá em risco. Alô, ONU. Cara, vamos ter eu abrido um TikTok pra ficar vendo. Cara, isso tá perigoso, velho. É sério. Alô, ONU. Alerta. Isso tá perigoso, cara. Tá saindo, tá saindo da... Tá saindo da realidade. Eu vi um cara que pegava um carrinho de mão, ele pegava aqueles carrinhos de mão de obra e ia coisando. Ia coisando, aí ele se jogava cimento, tipo cimento. Jogou um negócio de cimento em cima do carrinho de mão e ia levando. Depois, sabe isso? Que nada a ver. O moleque ficou assim como se fosse bater uma flexão. O outro pegou na perna, nas duas canelas dele e ele ficou com a mão assim no chão. E aí jogaram um saco de cimento na costa do cara e o cara saiu carregando o cimento com o outro segurando na canela, levando. Como se fosse um carrinho de mão. Tipo, cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Vocês entenderam o que eu falei? Ele simulando um carrinho de mão. O cara com as duas mãos no chão, como se fosse fazer uma flexão. O outro pegando do outro lado na canela, como se fosse as duas coisinhas do carrinho de mão. Assim, os ferram. Jogaram um saco de cimento na costa do cara e o cara saiu levando. Tipo, meu, para, para, né? Vamos gravar chicoteca de casal, sim. Vamos nada, cara. Sai fora. Não vamos, não. F total, primo. Sim, cara. Não vamos, não. Tchau, tchau. Obrigado.